Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez estamos com a Mara Luísa aqui, pra quê? Pra quê, Mara? Coelho. Coelho. Coelho, coelho. A gente resolveu assim, não vamos jogar o coelho online, jogar presencial. É que senão não sai, né? Quando ele chama, eu falo, eu não vou. Quando ela chama, eu não vou. É. Ó, o que a gente vai fazer, galera? Isso aqui é o teclado. Ela joga desse lado e eu jogo desse lado aqui. Seja o que Deus quiser. Spoiler, ele não quer. E a gente vai jogar o novo mapa que a gente não jogou ainda, ó. Ai, dos coelhinhos. É verdade, aqui a gente acabou aqui, aí não começamos isso aqui. Caes dos coelhos. Vamos lá, tem duas fases. Tem duas fases, a gente passar uma... Estamos no lucro. Se passar uma, estamos no lucro. Vamos embora. Tem qual? E agora, você botou no primeiro. E agora, tá invertido. Eu sou amarelo e ela é o rosa. Eu sou rosa. Porque estamos na casa dela. Agarrei. E eu não sei jogar... E eu não sei jogar no teclado. Ai, a bola, agarra a bola! Meu Deus! A que morre, a que morre. Não morre, não. Você tá vivíssimo. Dá pra nadar? Dá pra nadar? Eu nado? Eu nado! Tem uma árvore... Achei a... Achei a... A bola! Achei a... Achei a cenoura. E a gente nunca vai sair desse fato. Ai, eu tô molhado. O coelho fica molhado. Olha pra mim. Verdade. 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 Tá. Como que não vai pegar aquela cenoura? Com a bola. Com a bola? Com a bola. Tenta agarrar a bola. Tenta agarrar a bola. Pega a bola. Nossa, eu gostei muito desse mapa. Pega a bola! Ai, peguei... Peguei teu pé. Peguei teu pé. Peguei teu pé. Vez. É com a bola. Deixa eu ver se é com a bola. Essa bola estaria aí... Ela tem um propósito? Ela tem um propósito. Eu tava pensando em fazer que nem um Aquaman. Isso! Ah, tá bom. Calma aí. Vai lá. Agora como, né? Lembrando que eu sou amarelo. Eu não tenho coordenação pra isso. Calma aí. Eu consigo. Eu definitivamente... Peguei a bola! É com a bola. Será que tem que passar com a bola também? Acho que não. Tudo bem. A bola é um bônus. Morri. Não. Não. Eu morri. Calma, deixa eu só ver então o que... Olha a bola! Aí! Boa demais essa bola. Será que ela quica se você bate com ela no chão? Tipo... Olha... Não sei, mas ela... Morte. Mata. Ok, ela me mata. Ela mata. Ok. Eu sei que ela boia. É boinha! Vou embora. Ai! Ok, quase. Quase. Meu... Vem, vem, vem! Agarra em mim. Pera. Quase, 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 quase. Você tem que nadar. Você tem que pegar... Uh, uh, uh... O negócio da água. Vai, 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 vai! Aí, aí, aí! Balança, balança! Balança, 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 balança! Vambora! Ai, eu vou morrer! Não, não morre não! Me tira daqui então. Calma. Deixa eu sair. Não preciso. Peguei, peguei. Peguei você. Não é melhor. A gente nada junto. Morreu! Como eu morri? Você morreu, você morreu como? Uh... Que... Olha. Vou te falar que bumbum de fogo, hein. Agarrei você. Agarrei você e me explodi, cara! Soltei um peirinho. Não é? Soltou você e só as bolinhas. Me matou desoxidada ali, ó. Intoxicada. Tô pegada. Tá, então a gente não pode ficar muito tempo andando água. Não podemos ficar muito tempo andando água. Eu vou na bola. Ah, será que a bola seria pra ajudar nisso? Porque ela boia, né? Agora você vai lá pegar. Não, agora complicou, né? Porque... Agora você já... Oh! 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 Profissional, profissional. Eu vou lá. Calma. Agora é só balançar, só balançar. Só que eu acho que eu preciso do teu peso aqui, viu? Não. Não. Ok. Peguei! Beleza. Vou me soltar, vamos. Cuidado com a bunda, hein. É verdade. Cuidado. Pera, eu nunca passei por isso aqui. Eu também não. Ah, tá, entendi. Eu preciso da bola. Será que você precisa da bola? Eu preciso? Cuidado, pelo amor de Deus. Eu não consigo viver sem essa bola. Ai, vai. A bola é boa demais! Eu passei por causa da bola. Ai, ai. Pega a cenoura. E onde tá? Tá lá embaixo. Ali. Tá. Beleza. Como eu tô de boa? Cuidado com a morte aí. Eu tenho a bola! Pra onde tem que ir? Ah, por baixo. Ok. Mara, tamo no lucro já, tá? Tamo no lucro. Eu quero ver como você vai passar aí com a bola. Me empurra! Não dá, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Por que que não tem as bolinhas de água? Eu vou embora. Eu vou também. Tem lugar que tem bolinha? BOLA! Vai, 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 vai! Cuida! Meu Deus do céu, cuida! A bola me traiu. Vai ver onde que é o final, pelo amor de Deus. Não dá pra sair. Bom, deixa eu ver. Eu não consigo. Eu não consigo. É? Entalei! Yeah! Não, tem uma árvore no caminho. Como que... Não, minha árvore é o fundo. Não é! Morri. Como que eu morri? Não morri. Não morri. Eu não morri. Eu enrosquei na árvore. Então, não enroscou na árvore, não. Você tá ficando doidão. Eu enrosquei na árvore. Não enroscou na árvore. As árvores agora não fazem parte do fundo, mano. Não, é fundo. Você tá ficando doido. Oxi! Por que que a câmera... Meia-noite eu te conto. Meia-noite é um monte de caramba. Solta minha bola! Vai, pega aí, ó. Joguei pra você aí, ó. Chutou ela? Você que chutou ela. Vai furar ela. Peguei. Calma. A gente só precisa... Já fiz minha parte. Já passei com a minha bola. Agora você faz todo o resto. Pera. Tô bem de boa. Aqui é o fundo, ó. Aqui, ó. Mas dá pra... Mas dá. Não dá, doido. E agora? O que que eu faço aqui, ó? Eu tô jogando com a mão esquerda ainda, que é a mão que eu não... Eu também tô com a mão esquerda. Mas eu não sou canhoto. Eu também não. O problema é seu, ué. Gente, tá reclamando? Tô mesmo. De barriga cheia. Pula direito. Agora. Tá bom. Quer passar? Quer pegar ali? É. Vai lá, então. Vai lá. Não balança pro outro lado. Ele vai pagar o almoço. Eu? É, ué. Você foi bobo? Então não. Ai, eu me afundei. Eu não lembro de ter concordado com isso. Eu não lembro de ter concordado com esse termo de uso. Ah, entendi. Ai, caiu uma folha! Que isso? Que isso? Eu não sei que acabou com a árvore. Bom, pelo menos eu sei que agora nós não precisamos balançar a árvore, né? Pode acabar com ela. Pega a Senua. Ai, meu Deus. Esqueci de mim. Você vai morrer aí, ó, na água. Eu tava olhando pra você, mas esqueci de mim. Eu tô... Eu tô... Peguei. Pega a minha bola, se puder. Eu não tenho duas mãos. Não, tenho. Eu só não tenho... Quatro. A minha bola tá tão feliz ali. Ai, eu pareço um golfinho, cara. Bora, meu irmão. Tô tentando. Vamos, é pra hoje. Tô tent... Mano, que... Não, essa pedra aqui é... É o ódio. Ó, eu fui por debaixo, viu? Recomendo. Vou passar por debaixo aqui também. Isso. Larguei tua bola lá. Isso. Isso. Vamos. Pá! Sei! Ai! Ai! Preciso de aj... Ai, tem uma... Ai, mas aí vai ser um inferno? Tu tá vivo ainda, tá? A Senora tá te salvando. Eu tô... Ô, mas sério... Não dá. Isso vai ser um inferno? Meu, não vai dar... Isso aqui não vai dar, não. Caramba! Isso aqui. Vamos sem a Senora? Eu acho que eu vou levar muito tempo pra pegar a Senora e por fim morrer a linha, entendeu? Tem razão. Eu não tinha visto. Ai. Tá, eu sou amarelo, gente. Até eu confundo. Que arrogância. Eu não tô confundindo, não. Eu tô bem focada. Oxinho, o que aconteceu aqui? Tá bem? É... Hoje tu tá bem? É. Reage! Meu corpo não entra, meu corpo tá mole. Reage! Reage! O corpo tá mole! Minha bola! Eu fui direto pro espinho. Ó! Eu sou um mestre nadador já, tá? Pode ser suave. Eu diria que eu tô até aprendendo também, velho. Aqui eu já aprendi já. A gente nunca jogou isso aqui, né? Esse mapa? A gente já jogou algum mapa com água, mas um contra o outro. Um pulo! Tu viu? Eu vi. Tu viu? Vai, vamos, vamos. Não vai, não vai, não vai. Vamos, vamos, vamos. Não vai, não. Vamos, vamos, vamos. Não, garoto! Confia, confia! Não, garoto! Ah, isso aqui foi pra frente. Eu só pulei ali. Eu tô tentando frear mais time que vocês não me ouvem. Mas eu pulei ali um espinho, entendeu? Um espinho eu acertei. Obrigado! Meu, pior que eu gostei. Quem sei? Vamos! Fiz uma... Não, não! Ok, também. Ok, ok. Ok, também, também. Eu sou um motor, eu sou um motor. Eu sou um motor, eu sou um motor. É melhor você me largar, na verdade. Largar essa bola aí. Eu diria pra você me largar que a gente vai morrer afogado. Eu larguei já. Aí. Tô bem de boa com a minha bola. Aqui, vai. Eu já vou passar. Sei com a minha bola. É, posso rolar, né? Yes! É. Yes! Eu pensei que a bola ia me fazer flutuar de alguma forma. Olha o final. Tá bom, o final é ali. É, o final é ali. Tá, mas eu pegar cenário, eu acho que rola. Será? 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 Eu acho que rola tentativa. E se nós, pelo menos, sair e aí depois eu pego a cenoura? É verdade. Ó. Vamos lá. Um mestre, né? Que isso? Um mestre. Não! Que isso? Tarzan, o rei da floresta. Vamos. Jorge, o rei da... Peraí, eu posso usar isso aqui pra pular? Posso. É uma planta, né? É uma planta. Pera. Aqui, acho que... Acho que aqui é complicado. Vamos, Jorge. Aqui não vai dar certo. Vamos, Jorge. Peraí, peraí. E se eu... Chuta, chuta, abre. Não, se eu me entalar aqui... Não, chuta, abre. Não, chuta, abre. Chuta, dá coice na abre. Pronto. Não! É aí, fica difícil mesmo. Aqui, pronto. Pule. Deu tudo certo, deu tudo certo. Aí também você tá forçando a barra pra falar que deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Vamos embora. Desmatei a árvore, lembra? Desmatei, mas... Eu vou fazer um pulo. Ah, mano, mas essa pedra... O pulo que me matou! Não matou, não matou, tá bem, tá bem. Puxa, nunca tive tão bem, velho. Eu também! Uuuui. Calma. Uh, aqui ali. Aham. Não quero. Vai. Vai. Deixa eu ir, deixa eu ir. Você vai. Pronto, eu fui. Ó, tá falando aqui na placa, morte de coelhos. Ui. Nossa, mas se não tivesse a cenoura ali... Tá, e aí? Como... Eu vou morrer. Tenho certeza, eu tenho certeza. Pera, pera, para! Para de se mexer! Tô vivo, tô vivão aqui, ó. Ó, ó. É, é que eu tô nervosa, eu não quero nem ir, eu tô muito nervosa ali com você. Eu tô tipo assim, tô me tremendo. Calma. Eu tô me tremendo. Yes! Você sabe que agora tudo depende de mim, né? Depende de você. Eu vou deixar você passar primeiro, daí eu faço todo o trabalho depois, talvez, assim? Não sei. Oxi! Não, eu fiquei na dúvida. Uai. Como que eu encorrei você se eu tava... Não, eu podia encorrer. É, não, eu esqueci que eu sou amarelo. Meu Deus do céu! Não, pra cá não, senhor, eu esqueci. Cada um com seus problemas. Você deve. Eu vou passar primeiro. E daí a gente vai, tá bom? Ok. Ok. Ah! Eu acho que assim... O importante é que a gente tá experimentando esse mapa, né? É, hum, gostinho de sal. Peixe não dá uma vibe... Não dá uma vibe meio peixe nele, né? Uma peixe casa. O que eu vou fazer... Não. Cada um olhando pra um lado do jogo. Eu nunca estivei também. Ah. E daí... Agora eu só falo pra você, eu tô bem de boa. Tá bem? E agora? Como que eu vou enxergar aqui? Você quer que eu volte? Não precisa. Boa, meu mano. Ok. Ah, você vai morrer afogado. Eu acho que morreu. Eu pensei assim, ok, vou respirar. Morri. Eu vou tentar passar as árvores por trás. Pensa se não, né? Tá. Eu já sei, eu já sei como fazer tudo aqui. Chuta árvore, chuta árvore. Eu acho que assim... Lembra que você falou um dia... Não. Não? Que tem dia que eu sou muito bom, e tem dia que eu sou muito ruim. Hoje é muito ruim? Hoje. Caramba, hoje é muito bom. É muito bom. O Eric não tem meio tempo. Ou ele é péssimo, ou ele é muito bom. É, exatamente. E aí... A cenoura tá aqui, tá? Eu tô... Eu tô... Obrigado. Não sei se você tava chutando a árvore, senão... Não, eu tava tentando sair dali mesmo. Mas qualquer coisa, você vem pegar essa cenoura aqui. Não, você consegue. Meu filho, tá fazendo show dos golfinhos aí? Do golfinho, do golfinho. Eu não consigo ir pra esquerda, que ódio. Não, você deixa eu. Você deixa eu. Deixa eu ir. Vai. Peguei. Tá aqui, ó. Ai, que granheta. Tem que ganhar ali. Eu tenho que respirar, esse que é o problema, entendeu? Eu seguro o ar junto com o golfinho. O golfinho, não. Aí, ó. Vai. Eu acho que aí ele parou de respirar. Eu paro de respirar toda vez. Mas se você aguenta com ele também, né? É verdade. Tô muito bem. Nossa, que susto. Como é que a gente seca rápido nesse sol? É verdade? Ah, agora que eu vi. Vamos passar sim, assim, no... Não. Eu acho que... Mas o problema não é assim, não. Eu sou eu. Eu não sei se eu percebiu ainda. Então, mas daí, entendeu? Bati a cabeça. Tava lá dando, bati com força. Caramba, mano. Bom, pelo menos... A diversão é garantida, né? Aonde? Tô querendo ajudar aqui, ó. Eu acho que seria melhor do outro lado você chutar e pegar cenoura. Mas não consigo chutar do lado de lá. Então tá bom. Ou... Ou consegue, mas você não se escuta. Eu vou deixar esse trabalho pra você, então. Eu vou deixar esse trabalho pra você, então. Achei que ele tinha... Me matei porque eu quis. Me matei porque eu quis. Vai lá chutar a cenoura, vai. Foi porque ele quis, né, gente? Foi porque ele quis. Eu já vou ficar aqui, ó. Esperando a cenoura. Nossa, eu mandei muito agora, tá? Chuta. Espera. Para de chutar! Nossa, que... Fala agora, fala. Não, falo nada. Em algum momento eu duvidei de você. Pois é. Eu falei, vou deixar o trabalho pra você ainda, né? Muito obrigado. Falei. Eu acredito em você. Era uma cenoura. Nem eu acredito. Eu vou fazer um pulo ousado. Tem que ter alguém pra... Ah! Tá bem? Tá tudo bem, tudo bem. Que horrível, o rei da floresta. Senti. Eu senti a lenda. Espera, que agora eu acho que... Você tá vendo como que é? É ó... Mas aí você deixa a árvore balançando. Não! Se você passar agora... Você pagou almoço. Dá pra ver. Ah, não passei não. Não tem outra árvore, mano. Sai pulando. É, agora fala que eu sou o problema. É. Não sou. Eu causei um problema. Vários. Vai ser sempre um probleminha. Chuta. Oxi, apertei o botão rando. Apertei o botão rando. Pera. Aqui, ó. Assumou. Eu lhe ensinei como se faz. Isso! Teve que a mestre ensinar, né? Que vontade de largar essa cenoura. E você ia falar que é a mestre disso? Eu sou mesmo. Tá quer falando agora? Tá certo? Você era a mestre das cavernas. Você quer falar alguma coisa errada? Ou o contrário, ué? Tá doido? Esquecidos. Quer falar alguma coisa mesmo? Esquecidos. Mestre dos espinhos. Esqueci dos espinhos. Esqueci. Esqueci. Será mesmo? Mestre. Mestre. Olha a velocidade que eu faço isso. Depois que eu ensinei. Agora essa pedra aqui é um problema, hein? É um problema. Antes de contar essa pedra é um problema. Esse jogo é um problema, não é verdade? Tudo aqui é um problema, não sei se você viu. Ah, eu salto. Tu não salta mais alto que eu? Eu salto. Não salta. Eu salto. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu não morro mais que você, aparentemente. Não sei não. Mas às vezes eu vou pra te ensinar. Ah, sim. Tá faltando se aprender, sabe? Aham, aham. Coisinha. Aprenda aqui, ó. Aprenda aqui, ó. Iau! Vou passar lá. É agora, é você, hein? Ele não falar de mim? Pronto. Não, passa então. Continue falando. Não, continue falando, hein. Não, não, não. Continue, continue. Eu sabia agora o que você tem pra falar. Você deixou as árvores balançando agora pra mim. Você sabe, né? Balançando, não. Hoje ela não tá parada. Como que ela tá parada? Tá parada, babão. Caramba, é o pé de imã. Tá mexendo isso aqui, ó. Não tá. Não, essa não. Não passou, né? Uiu. Achei que não é doido. Ah! É um. Com uma coisada só, né? Tá precisando treinar. Com duas coisadas, a cenoura já cai. Calma, tá molhado aqui. Tá bem, né? O mestre! Eu sou um monge que anda sobre os espinhos. Beleza, monge. Tô passando. Ai, a folha me traiu. Eu vi você se agarrando a folha. A folha só desceu, ué. Fiquei tão triste que eu quis me matar agora. Ah, sim, sim, sim. Meu. Deixa eu ver a bola. Vamos. Gente, cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Aqui, ó. Eu dei uma cabeçada nela tão forte. Vai comigo. Será que dá bônus se a gente passar com essa bola? Oi. Será? Mas por que ela ajuda? Sei lá. Na vida. É uma bola. É verdade. Aqui, ó. Será que dá pra estourar a bola? Ai, queria tentar. Será que dá pra estourar a bola nesse tempo? Vai, né? Eu acho que o pior é que... Ou, o pior é que... Será que dá? Aqui, atenção. Mas deve estar uma barulheira de teclado. Na onde? No vídeo. Caramba! Relaxe. Não se agarra nas plantas, hein? Não. Você se agarra no tronco. Você me deixou nervoso, tá? Você me deixou nervoso. Eu não vou, né? Não se... Vou estourar a bola. Aproveitar que a gente tá aqui. Ai, não dá. Como é que eu vou descer com a bola até o spin? Olha, você atrapalhou o meu... Estourar. Me matei. Eu me ajoutou na bola. Estourou a cabeça. Desisto. Na primeira tentativa. Porque eu sou assim. Eu não me esforço muito. Boa. Tá certo. Se não deu certo a primeira vez, quem dera que vai dar na segunda. Quem disse que vai dar na segunda? Nossa, eu desmontei a... Caiu na mãozinha. Na mão. A gente enfrentou obstáculos piores. Vamos combinar. Já foram coisas piores na nossa vida. Mas é aí que tá, Mara. Já foi pior e ainda não tá passando um desses. É. Esse que é o problema. É, tem razão. E esse é o primeiro do... Né? Do negócio. Desse mapa. Tá de boa. Tá de boa. Eu nem precisei ver. Escutei só. Solta. Yes. Chuta lá, vai. Olha que canalho. Ele passou rapidinho. Ele passou rapidinho. Eu me deixei atrás só pra eu ter que chutar. Não, eu vou fazer o seguinte. Não. Você vai pegar a cenoura aí. Não, deixa eu chutar pra ir. Olha, olha. Eu não vou pegar. Ela vai ficar aqui. Então chuta, então chuta. Tem muita onda. Mas você tá criando a onda. Tem muita onda. Ah, não, velho. Caiu sozinho. Tá desmarcando. Com certeza. Tava aqui contando o tempo. Tava aqui, ó. Nossa senhora. Tá vazio. Tava errada. Não. Nossa. Descobri como jogar esse jogo. Descobri como jogar esse jogo. É só você apertar como se fosse... Nada. É isso? É isso. Você saiu voando. Não, não tente. Não tente. Ai. No espinho, não tente. Molhou. 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 Molhou sim. Aqui, ó. Água. Ah, tá. É. Vai. Dá licença, eu vou primeiro. E se eu for primeiro? Pode ir. A folha! Meu Deus, você tirou a folha. Você ia passar tirando folha por folha da árvore. Eu ia passar só no tronco. Eu ia ter pedaço, mas foi um susto. Ó, chutou? Já foi, já? Já foi? Não foi, não. Acho que ia acontecer. Nada. Tem que apertar R pra continuar o jogo, velho. Ah, tá. Não tá adiantando de nada isso aí. Tu não tá fazendo nada. Tem que ser pra trás mesmo. Não é fácil ter chutado. Ah, já tava agarrado ali. Eu pensei, ah... Por que não, né? Já tá bom. Ai. Você vai dar o pulo da fé, né? Vai pra quem? Pra você que não é, velho. Não faço mais pulo da fé. Eu tô apertando outro botão pra chutar, eu tô errando. Aí você é boa. Olha, mãe. Caramba, tirou todas as folhas. Nossa, eu chutei no meio da árvore, ela caiu pra esquerda. Pois é. Deixa eu ver. Deixa eu respirar. Tá tudo bem. Ele olhando, ele olhando. Quando eu achei que era mentira. Eu sou amarelo. Toda vez que começa o mapa, eu me confundo. Pois é, você acabou de se matar. É, fui eu, né? O barulho de tobota é o meu nome toda vez que eu vou movimentar em cima do meu coelho. Olha, caramba, o pedala Robinho que ele tá dando na árvore. Eu tô tentando. Confia no Aquaman. Beleza, Aquaman. Que ódio de pedra. Tava olhando pra você me distrair. Aí você morre, né? Menos de conta. Não precisa contar, né? Eu chupati a cabeça. A cabeça é frágil. Não se bata a cabeça. Eu juro que eu dei só um pouquinho na cabeça. No espinho. Não, nem foi no espinho. Foi na barriga do espinho. Tá indo pra onde? Eu tô indo por aqui mesmo, que é mais rápido. Ai, caiu, gente. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, a nadar, a nadar. Não respire desse jeito. Desmaiei. Tá vendo? Por que que eu fico desmaiando toda... Desmaiando e desmaiando. Ei, de novo. Não é possível. Você tá furando seus olhos, eu tenho certeza. Achei. Eu dei cara com uma cenoura. Será que você que vai mesmo? Eu não sei se eu quero. Pode ir na frente, pode ir na frente. Aí você passa lá na frente. Você acha? Aham. Você vai passar com a cenoura. Você confia? Confio. Calma, calma, calma. Minha parte já fiz. E agora eu tô numa posição ruim aqui. Minha parte já fiz. Mas agora pelo menos... Não agarra, não agarra na planta. É só pular. Mas é que tá balançando, né? Não recomendo agarrar. Tá. Tá despenando o negócio, viu? Não agarra. Espera. Quando você agarra, é que ela despena. Yes! Yes! Fácil! Nem foi 40 minutos. Foi 30! É! Yes! Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um mapa só? Foi. Mas a diversão, pelo menos... Não foi garantida também. Foi garantida pra vocês. Não sei, pra gente que talvez não, né? Olha, temos... Eu passei no 34 que eu quero olhar enquanto ele falar tchau. Então, beleza. Espero que tenham gostado desse vídeo. A minha câmera fica grande mesmo, então não é não mesmo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se vocês quiserem mais vídeos assim, não vai ter. Não, isso aqui é um inferno. Não comenta. Não comenta. Não deixa o like, não, gente. É um inferno. Não, deixa o like. Só não peça. E é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. O canal da Mara tá aqui na descrição. Me perdi. Falou. E light the fire. Oh, let me go. Just let me go. And let me go. Just let me go.